Está-me a penhorar o ordenado, mas eu para agilizar a justiça vou fazer como Cristo fazia. Eles querem tomar-te a capa, dar-lhe também o vestido. E eu vou dar ao Sr. Presidente da Assembleia mais ativos pessoais para ajudar a justiça corrupta da Madeira a cumprir os seus designos, a penhorar ativos para entregar à Sra. Maria João Marques. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.